Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo da Ativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajuda a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Falei pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Com hoje mais um dia no CSGONET. E hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo testando caixas. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo testando a caixa aqui do Feature 10. Não, na verdade, vamos trazer o Sérgio The King, que foi a caixa mais antiga onde a gente chegou, depois eles trazem a... da... me volta o nome na cabeça agora, da... da... teacher day. Vamos trazer o Sérgio The King, vai. Bora lá, vamos testar a caixinha do Carabitio Lore e o Reckbyte. E praticamente eu vou abrir aqui 100 caixas dela. E vamos ver o que a gente ganha aí, cara. Parece que tem uma caixa bem interessante, bem legal. Vamos ver o que vem. Alto Phobos. Eu acho que o Cortex. 308, 6 e 14, começamos com 2 Profits. Mano, ganhar uma Carabitio Lore seria muito interessante. Uma Red Fire, uma C-Move, todo o Spring. Só tem, mano, tem muitos skins top nesse caixa. Tem umas skins bem cocôs, tipo essas duas aqui que ganham. Mas, é, tem outras skins bem top também. Vamos ver o que a gente consegue aí. Uma Red Fire seria top. Uma Red Fire, uma Loire. A C-Move nem se fala, então. Olha, 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 olha o meu Deus do céu. Não, ficou, não acredito. Nossa, tá, essas duas pagou, toda beitou pra caramba. Tá, Profit. Beitou muito, hein, guys. Beitou muito, cara. Que beitou. Tá, agora foi o prejuízo de 2 dólares. Mais 4, bora lá. Vamos ver o que a gente consegue nessa caixinha aí. Cortex paga, Nightmare paga. Não pagou. Tá. Foi Profit. Foi Profit. Mais, coisa que não seja melhor. 2, 2, 2, 1. A gente vai ganhar 2 dólares. Sunlitron 1 dólar. Gushbox 1 dólar. Tá, Nightmare pode vir aquela de 80 dólares. Cortex se benta, né? Ah, não. Tô vendo ruim. Tá, prejuízo. Até agora nada top, guys. Não ganhei nenhuma skin vermelha até agora. Numa skin povert, nenhuma skin dourada. No enquanto tá ruim, guys. No enquanto tá ruim pra ser sincero pra vocês. Super green. Tá, agora deu um Profit legal. Uns 4 dólares de Profit. Mas podia ser melhor pra ser sincero ainda, guys. Vamos ver o que ganhou agora. Tá, outra Cortex, mano. Falei coleção de Cortex. 12,46. Outra Cortex. Agora foi legal também. Mano, vem pra gente aí uma Neonora. Uma Mac 10, pelo menos. Um Imperador. Uma Hyper Beast é de 7 dólares. Não dei skin povert, guys. Não dei skin povert até agora, guys. Não encontro nada, guys. Ah, Profit. Mas é aquilo. Profit tá sendo pequeno, guys. Eu quero Profit grande. Eu quero assim, Mob. Imperador. Neonor. Novinha. Nada, guys. Nada ainda. Tá. Prejuízo. Serão na metade do saldo aí, cara. Eu não dei nenhuma covert até agora. Eu vi que a gente abriu 50 caixas. Tá. Profit, mas não... Mano, Profit não é dólar. É, guys. Essa caixinha, ela é legal pra... Tirar um Profitzinho leve, cara. Não tá vendo skin povert, não. Opa, veio a primeira povert. Uma Mac 10 New Rider de... Vem no pior preço, galera. A hora que veio a povert, não deu profit. Ela veio no pior preço. A prejuízo agora de metade. Vamos ver... Caramute Lore. Dois dólares pra agora cantar. Eu tinha o dólar que veio, beleza. Agora foi um Profit Lord. Primeiro Profit de 20 dólar. Um pouco de grandão aí. Vamos ver. Uma... Uma em cima. Vai, uma cima. Vezinha. Não vou perder cada 20 dólar. Porque eu sei que é muito. Não, cara que eu tivesse. Tá. Veio outra Mac 10. Vai vir mais que 6 dólar agora. Ah, vou 6 dólar. 14. Mano, uma auto-ediphy. Vai. Um núcle. Uma outra Reonor. Um 4. Uma lua. Passa, 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 passa. Nossa, que tempo passado, velho. 19 dólar. Ó, vem. Agora foi God de novo. Agora a gente começou com 3.25. Vamos ver qual que eu tiver aqui. Outra Covert. Outra Mac 10. Só tem Mac 10 nessa caixa. Pelo jeito, velho. E outra de 6 dólar. O pior preço possível. Aí vai brincando, velho. É, irmão. Não vai vir nada bom, cara. 1.5 dólar. 1.5 dólar. 1.5 dólar. Meu Deus. Se passa, é riqueza. Tá ligado? 22 25 1 dólar Tá, mano, começamos com 325, estamos saindo com 3751 25 dólar de profit, esse foi o vídeo testando a caixinha do 7th King Todas as caixas que você sabe que vêm no site a gente testa Vamos testar essa feature, vamos testar essa pixel Mas essa é uma caixinha legal, interessante, foi profit Não veio muito skin bovert, mas de resto tá vindo bastante skin rosa Então é profit, se você abrir uma ali ou duas Então é isso, quem gostou deixa o like e se inscreve aí, mano, é nóis Boa sorte pra quem achar o código de 3 dólar aí, cara Boa sorte no sorteio, é nóis, valeu Tchau, tchau